E aí gurizada, beleza? É isso aqui, hoje com mais um vídeo de GTA, desta vez, com o Franklin, faremos mais uma missão de assassinato. Ai ai, cuidado. Então, bora lá, pegar a missão. Estamos aqui com o Super Zen Torno, acho que é o carro mais rápido do jogo, e é muito rápido mesmo. Meu Deus do céu, olha lá, vai bater, ahhh, tive que apelar o poderzinho. Uou, WTF? Ih, perdi um farol já. Olha o telefone, está tocando. Parkour. Eu sou eu, caro, onde estamos? Ele está no site de construção, no centro de construção. Está terminado. Um pequeno problema. Minha ação brilha. Benelli está esperando um golpe. Cuidado e vá equipado. Você vai ter um monte de músculo. Bora. Aqui no mesmo esquema da outra missão, se tu comprar as ações... Calma, calma. Há um preço em mim, e você está me dizendo para vir aqui. Calma, calma. Há um preço em mim, e você está me dizendo para vir aqui. Calma, calma. Eu vou ficar perto do chopper. Você maluco faz o seu trabalho. Esse aqui está feliz. É um esquema de capital américa. Olha que sucesso. Meu Deus do céu. Bom, já tem uns campeões ali de segurança na porta. Tem alguma arma com silenciador aqui para tentar ir no silêncio. Enquanto isso... Opa. Peguei e botar o ponto aqui de novo, onde está o carro. Aí, show de bola. Agora, vamos ali tentar dialogar com o campeão. Essa é a propriedade, saia daqui! Sério mesmo, senhora? Ah, dormi. Então... A gente tem que subir lá no evadouro. Então, bora. Tem gente que tem ali. Tem capangas desse campeão aqui que temos que montar. Ih, já viram. Mais que vocês p****s querem chegar no meu caminho? Uou! Uouuu! Cadê o enjo? Enji! Ezio! Da Firenze! Ah, é? Ah, é? Pelo evadão. Bah! Um carro inimigo! Meu Deus do céu! Ih, vamos morrer! Sabia? Ahn, não, pode ser! Desta vez, vamos com mais cautela. Ei, onde você acha que você vai? Será que dá pra subir por aqui? Não pode ser, eu acho que dá. Vamos ver. Vai, é uma escada longa, hein. Acho que vou acelerar essa parte do vídeo, porque... Não tá foda. Olha lá. Ih. Descobriram. Caramba, cadê esse cara? Os caras estão me girando, não tô vendo. Eu tô fugindo de J.C. Não, eu tô fugindo. Não, eu tô fugindo não. Tá dando me derrubar. Ou não. É agora. Caiu o caso. Não, eu tô fugindo. Ah! Ah! Ei, você trabalha por isso, homem. Morreu? Acho que matei o cara que tinha que matar. Pelo jeito. É. E os outros se mandaram. Ah não, mas tem um pessoal lá em cima. Subire. Subindo, 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 subindo... Agora até agora é fint de estar herde aqui. Subindo, 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 subindo. Quase lá, quase lá, quer dizer, eu já estou no topo. Não pode ser, tomara que tenha um para-quedas aqui, senão fodeu. Ah! É um tempo. Onde está Enzo? 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 Neste lugar, vocês fãs, se eu quiser. Eu estou fazendo você fora de negócio, machucado. Olha ali. Uou! Cai a casa. Você quer me machucar? Eu vou colocar todos vocês. E de novo, o cara está em casa. O que você quer me machucar? Alguém está vendo ele? Onde está vendo ele? E aí, garoto! Ah! 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 Toma a cara aqui Toma a cara aqui Ai, não, 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 não pode ser Não Cacetada Neste, não to poder ter prédio mal de ch... O cara não morreu? Ele está aqui Mais que você quer ir ao meu caminho? Onde está Enzo? Onde está Enzo? Onde está Enzo? Onde está Enzo? Eu vou abraçar vocês fãs Se eu quiser Quem Ta Enzo me? Cadê? Não mais. Olha os comedias descendo ali. Vai jogar uma granada no meio do cara. Acabou... As balas. E agora? É agora. Quase lá, quase lá, quase lá, quase lá. Não posso rotear agora. Não posso rotear agora. Sem vacilo. E agora? Caramba, esqueci onde é que tava meu carro. Acho que tava aqui, né? Espero que seja aqui. Girando, 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 girando. Ó, essa parte aqui do prédio já tá bem... destruída. Quase pronto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Quase lá. Fique em cima, Enzo! Tô mal. A gente vai aqui a 2 agora. Onde está meu carro? Olha lá. Onde está meu carro? Onde está meu carro? Sumiu meu carro, não pode ser. Não pode ser. Aterrissagem perfeita. Só para os finais conseguem. Mó treta. Muito bom trabalho, Franklin. Obrigado. Cadê meu carro? Onde está 100%? Que sucesso. 10 mil de umas 2 litros de terra. Então é isso, gurizada. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Dê aquela compartilhada esperta no vídeo. Para os seus amigos. Nas redes sociais. Obrigado por ter assistido. E até mais. Tchau. 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 Tchau.